Olá gente, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ailton Filomeno e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma galera bacana que eu conheci no camping Refúgio das Águas em Santana do Parnaíba, São Paulo. Eles falam do camping, dos equipamentos deles, o vídeo está bem bacana. Espero que vocês gostem, que vocês curtam e quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante o meu canal a crescer. Bora para o vídeo! Gente, eu acabei de conhecer esse pessoal aqui todo. Oi pessoal! E aí, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam? É a primeira vez de vocês aqui no camping? Sim! E aí, o que vocês acharam? E pretendem voltar mais vezes? Sim! Tá certo. Gente, eu espero que vocês voltem e tragam mais pessoas para conhecer esse lugar, que é bacana. E só uma coisa que eu queria perguntar de vocês. É a primeira vez que vocês acampam? É mesmo? Não, né? São campistas, né? Ai, que legal. Então, gente, muito obrigado. E aqui, gente, olha o pessoal que está na barraca, olha. Esses aqui estão mais próximos do lago. Então, gente, conheci mais um casal que está aqui no camping, em Refúgio das Águas. O Júlio e a Joana. Eles vêm de moto para cá. É uma super dica para quem tem moto, para quem tem carro. Como a dona Fátima falou, não se limitar. E aí, Júlio, como que vocês fazem para vir de moto para cá? Cara, é tudo o mais compacto possível. Sempre o mais compacto. A gente tem um cotizinho já com mesinha, fogareiro. É bacana. Tem umas malas também que ajudam bastante. E vocês sempre fazem acampamento? O dela é a primeira vez. E o que você está achando, Joana? Está sendo incrível. É uma experiência maravilhosa. Ó, a primeira vez que eu vim para o camping, eu fiquei exatamente nesse local aqui. De frente para o lago. Dessa vez eu quis ficar na parte de cima porque eu queria ter a experiência de ficar lá em cima também. Sim. E foi incrível. E eu tenho uma barraca igual a de vocês, né? Só que a minha é de 3 lugares. Essa é de 2, né? E vocês estão tranquilos aí? Muito. É a primeira vez que eu estou usando ela. Eu tinha uma de 2 lugares. É que eu não lembro não. Não, igual essa de cima. Cara, essa aqui é bem melhor. É. Aquela lá, eu acho que... Eu acho que o pessoal deve ter se acertado um pouco. Essa daqui já é mais quentinha, né? É mais quente. Ela tem dois forros também. Tem o forro do quarto e o forro do teto, né? Isso, isso. Então eu achei muito mais confortável do que aquela. Mais confortável. E o colchão de vocês? Como que vocês fizeram? Como a gente vê de 2, é o inflável. É o inflável? É o inflável de casal com a bomba embutida já. Mas você enche ele. Ah, é legal. E aí como é tudo questão mais comparto, né? A gente não tem a bomba de encher. E ele tem a própria bomba embutida. Se ele murchar, furar, a gente usa ele como isolante térmico. Então, Júlio, leva a Joana pra conhecer esse Brasiljão por aí, cara. Eu tenho uns 3 anos. Por quê? O final do ano eu tô pretendendo ir lá pro Mato Grosso. Ai, que legal. Mas vamos ver se ela pega gosto. Porque assim, campeão, você gosta ou você odeia. Mas pelo que eu vi ali, ela gostou, viu? Joana, não tem coisa melhor do que você conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. E de moto, então, cara, não é pequeno pra vocês, né? Ó, gente, a estrutura deles, ó. É uma barraca queixoa, apenas de 12 lugares. E aqui a motinha deles, ó. E aqui ele leva a casa deles pra tudo quanto é lugar. Né, Joana? Olha lá, tem travesseiro, tem tudo, ó. Ô, Júlio, fala aí um pouquinho da sua... da sua... da sua moto. Tá, aqui a gente tem uma NH, uma moto Freio. Bem legal, tô com ela há dois anos, mais ou menos. E eu comprei ela só pra isso, só pra fazer esses bate-volta da vida. Faço bastante interior, já fui pra Gramado, já fui pra Itum, Jundiaí. Tudo de moto. Tudo de moto, bate-volta. Vai, almoça, toma um café e volta. Aham. E o que que você colocou nela pra levar as suas coisas, quando você sai pra acampar, junto com a Joana? Tá. Hoje, de bolsa, eu tenho esse alforge, são dois, esse daqui, se eu não me engano, é 20 litros. E esses alforges, eles são próprios pra moto desse tamanho? Exatamente. Então, ele abre aqui, aqui tá preso, mas ele é bem grande. Aham. E cabe aqui um travesseiro, mais ou menos, cada um. Aham. Então, aqui eu tenho 20 litros, mais 20 litros. A bolsa de 66. Nossa. Mais dois alforges na frente de 9. E esse daqui, de 5. Aham. Então, cabe bastante. Esse daqui é mais pra você guardar as coisas que você pega com mais acesso, né? Exatamente. Aqui tá com touca, cordinha, luva, tem dinheiro de pedágio, carregador de celular. Então, todas essas budigangas vêm aqui na frente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso. Mulher, mulher sempre carrega mais coisa, né? Como que você faz, Joana, pra tentar, tentar... Joga tudo dentro de uma mochila, amassa o máximo que der e sempre roupas finas. É, porque homem não leva, não traz muita coisa, né, Júlio? Mas mulher, geralmente... Joga tudo dentro de uma mochila, joga na costa e tem esse negócio aí, ó. A bela é essa. Olha lá, gente, o tamanho da mala da Joana. Bem pouquinho, hein, Joana? Graças a Deus, só o básico. Tá bom, então. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado.